Esse fundamento é se manter firme ali sem muitos erros. Não, não, pra fora. Olha só, vamos ver aí por essa câmera. Gabi Cândido no saque, sacou e complicou um pouco essa recepção. Aí o levantamento vem a pancadaça da Mayara Basso, mas deu defesa contra o ataque do Flu. Não foi aquele ataque tão potente assim, Carol, no levantamento vem pancada e olha só como defendeu a Lele. Ali no jogo, capricha Carol, largadinha, cobertura perfeita da Juma. O levantamento pra sonar a Bruna, ataque no fundo também da defesa. Carol Leite levanta, vem a pancada, lá no fundo também da defesa e a resposta do Flu com a Bruna. Pra fora, tentou a diagonal. Elina, com três pontos no jogo, um de saque e dois de ataque e vai a Elina soltando o braço. A dificuldade na recepção, vem o ataque e diagonal. Isa, solta o braço, pancada boa. Por falar em Líbero, Raul, hoje é aniversário da Camila Bright, né? Uma das melhores do nosso país aí. Inclusive, todo mundo que segue a Brightzinha aí, manda uma mensagem pra ela com carinho, desejando mais um aninho de vida aí, porque ela merece muito. Merece demais, né? É isso mesmo. Aí o saque, recepção da Elina. A dificuldade pro levantamento e vem uma boa bola pro Fluminense. A Gabi atacou mais méritos pro trabalho da levantadora. Com certeza, conseguiu salvar. Pra você que acompanha na hashtag canal Vôleibrasil. Saca em cima da Paulina. Carol levantou! O bloqueio cresceu em cima da Mayara Basso, mas ela também de maneira inteligente soltou o braço. Explorou esse bloco, olha só. Bola pra ela e ela vê a parede do Fluminense crescendo. Mas conquista o vigésimo primeiro ponto para o Barueri. Vinte e um a dezoito. Essa reta tão importante do sete agora. O saque em cima da Elina. Dificuldade no levantamento. Elina, soltou o braço! Bom passo pro Fluminense agora. E ela encontrou um espaço, superou o bloque, né? E conseguiu. Para o Fluminense. Aquele contra-ataque dos sonhos, né? A bola vem de graça lá em cima pra Juma, que é a levantadora muito alta. Ela consegue acelerar, deixando seus atacantes com bloqueio simples. Pietra pôde escolher qualquer um dos lados que ela iria rodar com tranquilidade. O saque. Uh, a recepção não foi legal. Olha aí o contra-ataque do Fluminense. Bola importante. Cresce a parede de baixo. Segunda bastante ofensiva de cima pra baixo. Como foi mostrado aí. Então é uma vantagem pro Fluminense. Olho nesse saque agora. Bola pra fora. Fecha o primeiro sete. O Barueri vôlei. Vinte e cinco. A vinte e três. N Sports mudando o jogo. O sete que também é muito importante. Chega ao seu sétimo ponto. Diana sacou. Lele na recepção. Juma levantou. O bloqueio fez excelente leitura e fechou. Bola volta pro Fluminense. Alargadinha. Cobertura perfeita. O esforço da Carol no levantamento. Bloqueio do Fluminense. Também é bloqueio daqui. Bloqueio de lá. Agora o trabalho dos três toques do Fluminense. Bola lá. Entrada de rede. De bola pra frente. Um pouquinho ainda na junção do bloqueio, mas na altura, de cima pra baixo. Então é essa atitude que a Lina tem que ter quando receber a bola. Laís agora no saque. Em cima da Paulina. Levantou a Carol. Bloqueio funcionou. Volta pro Barueri. Bola na ponta de novo. Alargada. Cobertura da Bruna Moraes. Contra-ataque do Fluminense. Lina larga. Tem bola ali da Mayara Basso. Aí o bloqueio do Fluminense amortece. Acalma o levantamento. Alargada. E é ponto. Ponto para o Fluminense. Naquele mini rali legal. Da concentração agora pro saque. 17 a 13. Sacou em cima da Elina. Olha aí o ataque diagonal. Bem demais, Gabi Cândido. Ponto pro Fluminense. E chamou a Gabi. Ela veio. Mais uma excelente bola da Ju. Para aquela região que era mais óbvia que ela ia colocar. Porque se ela fosse pro outro lado, a bola pegaria na antena. Ataque do Fluminense. A largada. Deu. Bom pro Barueri. O bloqueio fecha. Se esforça ali a Paulina de Manchete. Passa a Carol Leite. Contra-ataque do Fluminense. E agora vem o ataque. Na paralela deu defesa da Paulina. Resposta do Barueri não foi legal não. Foi obrigado a passar essa bola a Mayara Basso. E vem a resposta do Fluminense. O bloqueio funciona. O duplo do Barueri fecha esse espaço. Agora nessa imagem você vê como funcionou o bloqueio. fechar este segundo sete. Agora sim já autorizado o saque. Paulina na recepção. Vem levantamento. E olha aí. Tem contra-ataque do Fluminense. Bola com a Kimberly. Espetadaça. Ainda voltou. Levantamento de Manchete. Elina. Pega no bloqueio. Esforço da Paulina. Levanta a Carol. Ponto de bloqueio. Fecha o segundo sete. O Fluminense. 25 a 19. Adivinha quem estava no bloqueio. Tênis. Vamos para o saque. 3 a 2 para o Fluminense. Começa bem equilibrado este terceiro sete. O levantamento vem. Ataque. Amortece no bloqueio. Contra-ataque do Fluminense. Olha ela aí. Elina atacando lá no fundo. Deu defesa. Paulina de Manchete levantou. Elina salva essa bola. Levantamento e a largadinha de novo. Gabi Cândido. Com participação muito importante da Elina. Por aí, hein. Tem muitos jogos para você curtir. Elina solta o braço. Paulina com dificuldades. E aí, a bola de cheque facílima. Ponto para o Fluminense. Quando entra o saque dessa forma. O complicômetro do outro lado. Vamos para o saque. Aqui em cima da Elina de novo. Dilma levantou. Gabi ataca. Deu defesa no fundo. Se esforçou a Carol para levantar. Veio bem demais a Isa. Olha a recuperação do Barueri agora no sete. Engatava uma sequência de pontuações assim. Fazia um tempo. Vai a Gabi para o saque. 21 a 15. Gabi sacando. Carol já levanta. A bola lá na entrada de rede. E agora deu bom para o Barueri, né. Outra coisa. A Gabi está com 18 pontos. Mari Paraíba vai para o saque. Sacando. Lele na recepção com dificuldades. Lele passa essa bola de graça para o Barueri. E agora vem o ataque. E o bloqueio funciona com a Elina. 25 a 21. Fecha o terceiro sete. O Fluminense. Enes. 17 a 10. Daqui a pouco tem a análise da galera na nossa hashtag. Canal Vôlei Brasil. E o bloqueio. O simples da Gabi. Cresceu uma paredaça na frente da Maia. Como isso impacta no jogo. E muito. Aí o levantamento da Carol. Vem o ataque. Deu aquela bola para dar moral para a Maia Arabaço. Falou confio em você. Vou contigo nessa. Exatamente. Exatamente. Até porque ela está muito bem no jogo. De anos nessa situação. Esse é um grande ano. Com grande chance sim. De poder chegar lá em cima. Com certeza. Atacou. Mari salvou. Depois a Maia Arabaço. Passa para o outro lado. Aí vem resposta do Fluminense. Salva muito bem ali a Paulina. Ataque na rede. Ponto para o Fluminense. Chega ao vigésimo ponto. Vigésimo ponto. Aí o saque. E agora? Carol levanta. O duplo do Fluminense cresceu. Que esforço da Lelê. Sensacional. Kimberley ataca. Pega no bloqueio. Ponto para o Barueri. Agora foi um festival de esforços. 24 a 16. A tarefa do Barueri é muito complicada. Mas para quem já viu de tudo no vôleibol. Eu não arrisco mais nada. Aprendiz com o Gurja. Me explicou isso. Falou. Raoni não duvide de nada. O vôleibol é sempre muito imprevisível. Isso. Você se sacando. Aí o levantamento da Amanda. Vem o ataque. Com ela a Elina. Para fechar o jogo em 3x7. Saúl para o Fluminense. Elina bem demais.